Boa noite, adoro da minha vida Preciso ir, não posso demorar Hoje já é tarde e moro muito longe Minha mãezinha está a te esperar Boa noite, dá-me um beijo e um abraço Porque talvez não voltarei mais aqui Porque agora vou te contar a minha vida Todo passado que eu não sei mentir Vou te contar todo o meu passado Eu fui casado, mas não sou comprometido Se eu não encontrar alguém que vá me dar valor A quem merece, eu serei um bom marido Foi gordo, sabe, e fui boa pra minha esposa O que eu fiz, ela não agradecia Me abandonou pra conseguir um animônio E finalmente, me fez tanta caloria Eu fui casado, mas não sou comprometido Eu fui casado, mas não sou comprometido Eu fui casado, eu fui casado Vamos, pia!